Parece que ele está com dificuldade Mas ainda assim, é só uma questão de tempo Então eu estava aqui pensando no que dava para fazer agora Expansão de domínio, Fukuma Mizushi 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 Muito bom dia de cortar três pedaços Muito bom dia de cortar três pedaços Expansão de domínio, Fukuma Mizushi Expansão de domínio, Fukuma Mizushi Expansão de Domínio Fukuma Mizushi Eu tenho um dia de cortar em três pedaços, mas você é fraco demais Eu tenho um dia de derrubar de�대ção E depois eu tenho um dia de jogar e um dia de jogar É isto que eu tenho que jogar Eu não sou um dia de jogar Eu vou jogar Você está colocando Eu estou indo 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 Expansão de domínio Fukuma Mi Sushi Eu vou pedir de cortar em três pedaços Mas você é fraco Expansão de domínio Fukuma Mi Sushi Eu vou pedir de cortar em três pedaços Mas você é fraco demais Expansão de domínio Fukuma Mi Sushi Expansão de domínio Fukuma Mi Sushi kleinero Mi Sushi Eu vou pedir de cortar em três pedaços Mas você é fraco Eu vou pedir de cortar em três pedaços Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Expansão de Domínio Fukuma Mizushi Expansão de Domínio Expansão de Domínio Expansão de Domínio Fukuma Mizushi Expansão de Domínio Fukuma Mizushi Expansão de Domínio Expansão de Domínio Expansão de Domínio Fukuma Mizushi Expansão de Domínio Fukuma Mizushi Expansão de Domínio Fukuma Mizushi Fukuma Mizushi Fukuma Mizushi Arrgh, você está com medo O que é isso? O que é isso? Mas você... Você é ruim, mano! O que é isso? O que é isso? FUKUMA MI SUCHI Muito bem de curta, nos pedaços. Mas você... Tá? FENCER E VESQUISMUS E VESQUISMUS E VESQUISMUS E VESQUISMUS Expansão de domínio FUKUMA MI SUCHI E VESQUISMUS FESF A CIDADE E A TEM FESF Seu E VESQUISMUS FIPS E VESQUISMUS E VESQUISMUS E VESQUISMUS E VESQUISMUS E VESQUISMUS Expanção de tomate Oacau 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 A expansão de Nubu, Fukuma Nizushi 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 A expansão de Nubu, Fukuma Nizushi